Queremos beber água, não queremos complicar o governo, vamos agora, não podemos complicar o governo, não é? Não há problema isso, vamos mandar. A situação já começou na Escola de Djangela, não falha nada. A palavra do ordem? Qual é a palavra do ordem? Qual é a palavra do ordem? Qual é? Vamos repetir, colegas? Qual é a palavra do ordem? Qual é a palavra do ordem?